Neste Natal, fique conectado com as ofertas Paraíba. ZTE Blade com câmera de 13 megapixels, só 10 de R$ 39,90 sem juros nos cartões externos. Moto G6 Play com carregador turbo e bateria de longa duração. Apenas 10 de R$ 105,90 sem juros nos cartões externos. Transmita todos os conteúdos do seu smartphone, tablet ou notebook em sua TV. O Google Chromecast conecta direto na sua TV. Por apenas 10 de R$ 29,90 sem juros nos cartões externos. Paraíba, Natal de sucesso. O Google Chromecast conecta direto na sua TV.